Então, você quer estudar teologia, mas está na dúvida se faz uma faculdade teológica reconhecida pelo MEC ou se estuda no Seminário Martin Butzer? Bom, meu nome é Pablo, eu sou aluno do sexto período do Seminário Martin Butzer e eu tive a mesma dúvida que você e fui estudar numa faculdade teológica reconhecida pelo MEC antes de vir parar aqui no seminário. E eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com você, porque talvez isso possa te ajudar a tomar essa decisão. Bom, o que me fez mudar para o Seminário Martin Butzer, mesmo estando numa faculdade teológica bem conceituada, com excelentes professores, foi perceber que ali, exatamente para se ter e manter o reconhecimento do MEC, a faculdade precisava fazer algumas adequações que me faziam particularmente perder um pouco de tempo com disciplinas e literaturas, ou que eu não achava que realmente eram relevantes para o que eu buscava no ministério, ou que eu realmente não confiava nos autores, sobretudo do campo da teologia, porque a sua confissão de fé não era exatamente fiel àquilo que eu acreditava, que era correto se crer a respeito de Jesus e da Palavra de Deus. Já no Seminário Martin Butzer você não tem esse problema. Você tem um corpo docente de cristãos, de crentes reformados, que se interessam por uma formação evangélica dos seus alunos, pessoas que estão comprometidas, não só o corpo docente, mas também todo o seminário, comprometidos com o avanço do reino de Deus na Terra, e que utilizam literatura de excelente qualidade em um nível acadêmico que não fica em nada aquém de faculdades teológicas reconhecidas. O ponto do Seminário Martin Butzer é exatamente manter a sua confissionalidade, e, para isso, ele abre mão do reconhecimento do MEC. Mas eu posso te dizer, depois de três anos dentro desse seminário, que é muito bom estar cercado de crentes que, assim como você, se esse é o seu propósito, querem ver o nome de Deus glorificado na Terra por meio dos estudos teológicos, por meio desse trabalho maravilhoso que é se aprofundar na Palavra de Deus. Então, eu estou por aí na internet, talvez você me encontre, se você tiver mais alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, e, se o diploma reconhecido pelo MEC não é o ponto crucial daquilo que você busca em sua formação teológica, eu te convido a conhecer mais de perto o Seminário Martin Butzer, porque vale muito a pena.